Olá pessoal! E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Meu nome é Lienay e eu sou a dona do brechó. Desculpa pela zoeira, vou começar tudo de novo. Meu nome é Lienay e eu sou a dona do brechó. Eu estou aqui no brechó do... É o brechó do João? É o nome do brechó. Brechó do João. Está começando agora, João? Não, já faz um ano. Já faz um ano esse brechó e hoje que eu estou conhecendo o brechó do João. João, o que você vende aqui, João? Brinquedos. Ele vende brinquedos. Então vamos começar aqui. Eu me interessei por esse aqui. Qual o valor desse brinquedo aqui, João? 50 centavos. 50 centavos. Esse aqui já é meu, já estou garimpando, tá? O que mais que tem aqui? O que mais que eu gostei? Gostei desse aqui também, João. Qual o valor desse? Também. Não, só que é um real. Esse aqui é um real? Tá. O elefante lá, eu gostei do elefante. Você gostou do mamute? O mamute para mim. Quanto que é o mamute? Esse solta água, então é 10 reais. Esse é 10 reais? Dois. Esse é dois? Dois reais, gente. Dois reais também é meu. E esse aqui, João? Esse aí, acho que vou fazer por três reais. Esse aqui é três reais. Hoje eu não vou levar esse, tá, João? Eu vou levar esses aqui. E o helicóptero, João? O helicóptero... O helicóptero de dois e cinquenta também é meu. E esse aqui, ele é miniatura oficial. Miniatura oficial. Esse João é bom, hein, Lina? Ele dá o detalhe das peças, hein? É... Esse aqui é um lobisomem? Deixa eu ver. É do transvânio. Esse aqui é o... Esse é o lobisomem do transvânio. É o lobisomem que eu estou garimpando hoje. Vai somando aí, tá, João? Tá. Ah, esse aqui é o quimicombe? Não, é um macaco normal. É um macaco normal? Quanto que é um macaco normal? Cinquenta centavos. Cinquenta centavos é meu também. E esse aqui? Esse aí também é cinquenta centavos. Segura aqui, né? Não, eu estou garimpando. Vai. Um... Vai somando. Um... Mamute. Um janeiro. Vai. Mais uma rata. Esse aí é uma alergia. Vou ter que comprar um anteléctrico. Mais cinquenta centavos. Espera aí. Esse aqui é um centavos. Esse aqui é um centavos. Hum, eu não sei centavos aqui. É alergia do... Tá. Depois você soma então. É alergia? Só põe no final. Para aí, Pris. Tá. Esse aí. Esse aí é... Então aqui tem quanto? Dois reais. Dois reais. Três com aquele aí. E cinquenta centavos, né? Eu vou dar um remédio aí, já leio. Três e cinquenta. Mais quanto? Esse aí tá... Ah, é... Cinco e cinquenta. Três e cinquenta centavos. É. Esse aqui também é um remédio. Então... Isso quanto? Vai ele tocar aqui? Vai voltar a trabalhar? Esse aí é... Eu vou procurar. Um real. Cinco e cinquenta. Cinco e cinquenta. Três e cinquenta. É... Uns dois reais. Sete e cinquenta. E esse aí... Eu vou procurar... Dois reais. É. Oito e cinquenta aqui, então. Pronto. Meu garimpo deu oito e cinquenta. Luiz. Corre lá, Luiz. Pega lá oito e cinquenta lá. Dá um pause aí no vídeo. E João já tá aí um ano, né, João? Um ano aqui. O João ganhou oito e cinquenta. Um ano e meio. Porque eu tinha parado por causa da escola. Top, João. Parabéns. Eu tinha em dois mil e vinte. Aí depois veio o covid. Eu parei. Peraí, peraí. Conta aí pra mim. Peraí, vai. Eu comecei em dois mil e dezenove. E depois, por causa do covid, eu fiquei mais em dois mil e vinte todo sem vender nada. E depois, em dois mil e vinte e um, eu comecei de novo. Só que parei por causa dos estudos. Mas agora, nas férias, que eu comecei as férias agora, aí acabou que eu comecei a vender de novo. E o que que você faz com o dinheiro que você vende? Ah, guardo que aí quando eu preciso, eu tenho. Aí, exemplo, os meus pais precisam de dinheiro pra emprestado. Aí eu dou e eles devolvem. Sério? Eles pegam o dinheiro com você, João? Sim. Caraca, você é o cara, João. E por enquanto, agora, com o dinheiro da mesada e com o que eu vou juntando, eu já tenho 152 reais. Cara, você tem mais dinheiro do que eu. Olha, só com o dinheiro que ele tá juntando, com o dinheiro da mesada, ele tem 152 reais. Que top. Aí, João. Obrigadão. Eu que te agradeço. O inteiro, amor, 8,50 e compra aquele roxinho. O roxinho? Aham. Então, pega o roxinho aí. Quanto que é o roxinho? Eu tinha... Você tinha... Eu acho que você tinha esquecido. Esse aqui tava por um real também. É? Um real? Sim. Então, pega ele e mais algum de 50 centavos. Tá bom? Então tá bom. Já fecha. Não, deixa esse daí. Já tá fechado, então. Fechado? Tá. Tá fechado. Mais um real, tá. Pronto. Mais um e 50. Faz por um e 50. Tá bom. Olha, eu tô tentando. Então tá. Obrigado, João. Adorei te conhecer. Adorei conhecer o seu brechó. E você só vende brinquedos, né? Sim. Brinquedos que eu não uso mais. Aí, ao invés de ficar guardando, eu vendo. E as suas roupas? Por que você não vende suas roupas também? Na verdade... Ou as suas roupas você só doa? É, as roupas eu doo com um menino. É filho de uma mulher que trabalha aqui. Ah, isso aí. Você sabia que quando a gente doa, a gente recebe em dobro, né? Então você vai ser muito abençoado. Obrigada. Sucesso, João. Beijo. Deus abençoe. E aí E aí E aí